E aí, galerinha, tudo bem com vocês? E a graça nossa, Jesus Cristo, o grande amor de Deus esteja com todos nesta manhã. Nós estamos aqui na BR 153, galera. Acabamos de sair de um posto lá, onde pernoitamos. E estamos indo aí em sentido São Mateus. Sentir São Mateus no sentido Curitiba. Estão passando aqui perto da União da Vitória. A realidade deve ficar lá para o outro lado, do lado direito, jogado lá no lado direito. Estão passando por fora. BR 476, União da Vitória, Cruz Machado. Estão passando por aqui, galera. Nessa hora é muito movimento de caminhão, porque a turma estão saindo do posto, né? Então tem bastante... Caminhão saindo aí. E aí... E aí... E aí... O tempo está meio nublado ainda Estamos aí na expectativa De não pegar chuva Mas aqui em Curitiba Aqui nessa região aqui do sul galera Nessa hora assim até o sol aparecer Demora Aparecer lá para as 8, 9 horas da manhã Mais ou menos Na parte da manhã sempre assim Tudo bem que está muito bom Isso aqui Vai lá para trás Eles estão reformando Por aqui Pensei que estava melhor Essa rodovia aqui Esse trechinho aqui Olha só Bota no álcool Pensei que estava melhor Essa rodovia aqui Mas Já vi que não está Lá para trás A gente viu no passeio Estão fazendo reforma Aumentando a camada de asfalto Ficando bom Estão fazendo aos poucos Estão fazendo aos poucos Passar Passarinho para caramba Olha só E tudo As caisinhas aqui A maioria deras galera Tudo feito de madeira Tudo feito de madeira Acredito Isso é para reter o frio Pode um negócio desse Pode um negócio desse Olha só Vamos lá. Então galera, a gente que trabalha com caminhões tem que ficar muito ligado nessas coisas aí que vocês viram aí. Eu não posso andar com a velocidade muito alta, entendeu? Minha velocidade máxima aqui é 75 km por hora e ele toca uma campainha, quer ver? Tá vendo? Isso tá indicando pra mim que eu cheguei a 75 km por hora porque a minha velocidade é 80 km. Então, tocou e eu tiro o pé. E outro detalhe galera, pra mim aqui não compensa eu colocar aqui o caminhão no piloto automático por enquanto, entendeu? Tem muita descida, subida. Eu prefiro andar com ele no web, que tem muita descida aqui, muito subida, então eu uso muito o web no caminhão. Olha lá galera, pra quem tá lá. Curitiba a 223 km, São Paulo a 620, Rio de Janeiro a mil e pouco. Paulo Freire, Paulo Freire, São Mateus do Sul a 80 km. Chegando em São Mateus do Sul eu vou sair, vou pegar 476. Também posso pegar lá pra cá, mas eu vou ter que passar pro Máfra, aquela região toda ali. Então, vou direto aqui e ela se cruza lá em cima, lá, 476. Opa, 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 é 60, 60, diminui, diminui. 60, 60, 60. Beleza galera? Vou mostrar pra vocês o dia a dia aí do nosso... Nossas estradas brasileiras. Automaticamente nós estamos no sul. No sul do país. Beleza galera? Abraço a todos, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.